Olá, sejam muito bem-vindos ao Não É Nada Pessoal Podcast. Eu sou o Gabriel Perlini. Eu sou o Arthur Pires. E nós estamos aqui hoje, todos naturais, bonitos pra caramba, né? Pois bem, a gente só vai falar a identidade da nossa convidada depois que você vê a vinheta, roda aí. E antes de falar dessa mulher belíssima que está aqui com a gente por favor, você que é todo natural e bonita pra caramba curte esse vídeo já de cara se inscreva no canal porque faz toda a diferença pra gente Exato, e se for feio pode curtir também e se não for todo natural pode curtir também Também A gente não tem feiofobia aqui não, tá? Não, mas a gente quer que você, quer você inscrito nesse canal que é o importante pra gente por favor, inscreva-se Exato, assim você vai receber todas as notificações sempre que a gente chegar aqui no YouTube com um convidado especial, né? Pois bem, eu já falei que estou todo natural e amigo, você tá bonita pra caramba Ai, para, mas ela tá mais Ela tá sempre mais Cariuxa! Oi, gente! Obrigada! Que delícia! É você aqui, mulher Que delícia! Olha, 2009 eu tava em casa de bobeira, assim, assistindo Caco Barcelos profissão repórter Vem uma doida Tô toda natural Bonita pra caramba! Puta da vida! Puta! Mais do que eu já sou Esse é o clima, Brasil Esse é o clima Pode falar bastante baixaria, putaria Ai, eu vou falar então Que eu vou falar muito Afinal, você vive uma vez nessa vida, né? É verdade Você vive plenamente Ai, eu tenho, ai, eu faço Hoje em dia, eu faço tudo que eu quero fazer, eu faço Tudo que eu quiser falar, eu falo Isso é maravilhoso Uma mulher livre Ai, eu sou Porque você fez do limão Não foi uma limonada Você fez, sei lá Uma fábrica de sucos Porque é um meme de 2009 Que não morreu até hoje Não morreu até hoje As crianças que nem naquela época eram nascidas Crianças falam o meu meme Eu fico muito emocionada O meu filho tem sete anos, né? E ele fica vendo Felipe Neto Gato Galá Essa galera que bomba a criançada E vira e mexe Eu tenho aquelas crianças falando Claro que eu ganho Claro que não Eu sou bonito pra caramba Ai, meu filho Olha o botão da mamãe Tipo assim Eu chego na escola dele As crianças me conhecem Que legal A Cariúcha é sua mãe Não é nada É sim Eu vou trazer a Cariúcha aqui pra você ver Ai, eu vejo as crianças É a Cariúcha Maravilhoso Quando você se deu conta Que isso virou um meme? Porque assim Nem existia a palavra meme Não Viralizou Não tinha nada Se eu não me engano Se eu não fui uma das primeiras Eu fui a primeira Foi o primeiro meme Não tinha meme nessa época Não tinha Instagram Era só YouTube E o Twitter tava começando E o Twitter tava começando E tinha Orkut Ah, é verdade Então eu bombava muito no Orkut E no YouTube E virei meme, menina Mas quando você se deu conta Falou, meu Deus O que está acontecendo Por que que isso Tá se tornando O que se tornou Assim Eu acho que naquela época Eu não levei tão a sério Como eu levo hoje Que eu era muito nova Sabe? É Eu era muito nova Não tinha experiência com nada Mas eu no outro dia Todas as emissoras queriam Todas Tava todo mundo atrás de você Todas as emissoras me queriam O dono do concurso No qual eu Falei mal Virou meu empresário O mundo dá muitas voltas Ele virou meu empresário Que eu queria ganhar Aquele concurso A garota da laje A garota da laje Eu queria ganhar aquele concurso Pra ganhar o carro usado Mas o carro usado Eu ia vender Pra poder investir No meu grupo Bonecas Gostosas Que era o nome do grupo E aí não ganhei Fiquei putz da vida Revoltada xinguei Aí bombou Esperamos o tempo passar Que não foi de um dia pro outro Aí a Rede Globo passou E aí bombou O programa foi um Chegou em primeiro lugar Da audiência Maravilhoso Bombou Aí no outro dia Meu amor Todas as emissoras me querendo Era comercial de televisão Era presença VIP E aí bombou O dono do concurso No qual eu xoxei Falei que era tudo marmelada Acabou Virou meu empresário Eu fiquei morrendo de medo Quando ele me ligou Falei putz Eu falei caraca Desculpa Foi mal né É Fiquei cheio de medo Falei Será que ele vai me matar Será que ele vai me passar Coisa A gente nunca sabe As intenções das pessoas Não é E aí ele virou meu empresário Nada Venha aqui pra gente conversar Olha tá sendo um sucesso Você não queria montar um grupo? Não queria investidor? Falei queria Porque eu não tenho dinheiro Aí ele Você é teu empresário Vamos trabalhar Aí meu amor Fiz o comercial né Porque era pra Uma internet Pode falar o nome Pode Era o Netcombo Tá Fiz pro Netcombo Aí outro dia eu tava no SBT Rede TV Que maravilhoso Recorna Ríkima Pânico Tava em tudo quanto emissora E a Globo decidiu cobrir a final Porque gente Eu Aquele concurso não foi a final Foi a semifinal A semifinal Poxa O negócio foi tão bombado Nossa bombou mais Que a final Que a Globo decidiu cobrir Aí o Caco Barcelos foi lá Cobrir a grande final E quem apresentou E quem virou apresentadora do concurso Você Isso quer subir na vida Agora uma pergunta Por onde anda campeã do concurso? Não sei Não tenho contato com ninguém Sério? Todas sumiram Caramba É porque é tipo assim É difícil você se manter e se reinventar É verdade Eu dei Logo depois do concurso Eu me envolvi com uma pessoa Que era muito ciumenta E parei Com a carreira Fiquei aí uns oito anos parada Passou bastante Aí ele me traiu Engravidou amante E meteu a porrada É sério? Te juro Que aí eu falei Cara Vou Vou voltar Porque eu sempre Da onde que não era pra me ter parado Aí voltei Com muito sacrifício Sem grana Sem dinheiro Poder pagar assessoria de imprensa Sem lugar direito pra morar Que eu tinha voltado pra casa dos meus pais Aí depois eu aluguei um quartinho Que era a maior vergonha Imagina você ficar em casa da Anos e E o rapaz Ele era bem estruturado Era ele era rico Era bem mais velho Ele tinha uns cinquenta anos Caramba Eu tinha vinte e pouquinho Dezenove Dezenove Por aí Por volta disso E aí eu me reinventei E aí eu lembrei Que eu vi no Facebook Facebook tá boa Vi um assessor de imprensa muito bom Que ele era um assessor de imprensa De vários Big Brother E eu já acompanhava ele Ótimo Só ficava ali de olho Ficava de olho A gente fica de olho Porque o pessoal marcava Eu falei É esse que vai me ajudar E aí comecei a Trocar contato com ele Rafael Te amo meu amor Quem que é? Rafael Gomes Rafael Gomes É um assessor de imprensa Tem lá no Rio de Janeiro Eu acho que eu já ouvi falar Conhece Ele é bem famoso No Vale A bicha é um babado Sim, sim, sim A gente abrigou Mas a gente se ama Né bicha? Faz parte Exato Porque a gente é amigo A gente se amou tão amigo De a gente dormir pelado Na mesma cama Ficar bêbado No final do dia Não passar com a família dele Então é tipo assim A gente virou muito amigo mesmo Legal E aí chamei o Rafa Ele tinha um escritório Lá no Rio de Janeiro Eu pensei que ele é jornalista E aí eu contei Me chorar pra ele Eu falei assim Olha, eu não tenho essa grana toda Pra te pagar Mas eu juntei uns trocadinhos Aqui pra te pagar Já era pra te pagar uns dois meses Só pra gente começar E depois eu vou me virando Não é que a gente merece seu trabalho Porque era muito caro na época Eu não tinha essa grana toda E ele aceitou nessa doideira Que demais E aí foi ele que te ajudou Eu não sei o que é isso Aí ele me ajudou A gente criava muita pauta Clareamento anal Meu, eu lembro dessas coisas E eu saia no ego Saudades ego Gente, eu me vestia de palhaça Pra ir pra praça Fazer matéria pro ego Mas cara, tu tinha que fazer aquilo Não era ninguém Sim, sim, sim A gente inventava várias coisas De ir pra praça, de palhaça Clareamento anal Mas você fez realmente o clareamento? Fiz, tudo pela fama Tudo pra voltar pra vida Como é o clareamento anal? Era um ácido que passava Pra clarear aqui as partes íntimas Não doía, não? Não Queimava só É, um pouquinho Era com ácido Com uns cremezinhos Aí eu ficava de quatro lá A mulher ia lá, limpava Cariúcio Pra ficar tudo branquinho Pra os bofos pegar Ai, meu Deus do céu Amo, amo, amo E foi isso, cara Muita coisa E muita coisa foi acontecendo Peguei tiroteio na doutra Já virava a pauta Era tudo de verdade Gente Eu fui e os bandidos com um fuzil E eu correndo Mulher Foi uma live Eu falei Olha o que isso Os bandidos mandando Todo mundo sair do carro De fuzil Fazendo live Tem na internet Tem Tem no Facebook Ainda essa live Dinoteio O que você já fez nessa vida De clareamento a não A live continua Eu tenho Eu tinha que me virar Porque empresário E nenhum querer me pegar Então eu tinha que fazer O meu castelo Olha, esse é o nome Olha, se tem uma coisa Que não dá pra falar Que não tem como negar É que você é uma mulher Muito batalhadora Eu sou Eu ralo Meu Deus Isso começou a reverter Em dinheiro Em que momento, Carinha? Cara, no começo Porque assim A fama O começo, né Foi construção Não, não dava grana Não dava grana Não dava Me dava só visibilidade Mas eu sabia Que aquele processo Ia demorar Tá Não podia desistir Aí vendi carro Pra poder fazer clipe Comecei a andar de ônibus Não tinha Uber Tipo assim Tinha que fazer um clipe foda Tem até um aí Aí eu vendi o carro Pra poder pagar o clipe Balé, locação, alimentação Muita coisa, né Eu não tinha investidor Tinha que vender as coisas Aí eu comprava material Pra vender peruca Tinha um salãozinho Lá no Rio das Pedras Na favela E trabalhava durante O dia todo Pra noite estar ensaiando Acabava de ensaiar Virava Porque comunidade não dorme Trabalhava botando mega ré E tinha que se virar E eu trabalhava Caramba Caramba Eu quero Tem um recorte aí De uma coisa que você comentou Que eu queria que você comentasse Pra gente Como que isso aconteceu E como que foi a sua reação No momento que você foi Vítima de violência doméstica Ai, eu não gosto de falar muito não Gente Eu faço tratamento psicológico Até hoje Caramba É, desculpa Imagina Imagina É porque você falou E assim, a gente A única coisa que mexe comigo É isso Tá Desculpa por tocar esse assunto Nada que você não Um dia eu falei Pra minha psicóloga Quando eu tinha preparada Eu falo Por enquanto me dói muito ainda Claro E você tem que se respeitar É Falo de tudo As minhas putarias Falo que eu já fui puta Porque antes que falha Ah, cara, eu já fui puta Fui mesmo Pelo menos tinha homem Que me pagava pra me comer Então, ok Ok Mas isso Eu posso falar só um pouquinho Claro, por favor Se você pudesse Sentir a vontade É porque O meu ex-marido me espancou De eu parar no hospital De eu não poder denunciar De eu chegar no hospital Tinha que falar Cai na escada Porque ele ameaçava A me matar E não era o caso da minha família Me matar Matar minha família Então eu ficava com muito medo Porque eu sabia com quem que eu tava Porque a lei Maria da Penha Ela não protege a mulher 100% A gente não tá A gente tá à mercê ainda deles E eu ficava com muito medo De ele matar minha família Ou até fazer uma coisa pior Comigo Mas eu ficava mais pela minha mãe Pelo meu pai Que já eram de idade E como ele é um homem muito violento E ele falava assim Primeiro que você é preta Segundo que você é pobre Eu sou branco e rico Você acha que eu vou presa? E a gente sabe como a justiça funciona E a gente sabe como a justiça funciona E aí aguentei caladinha E chegou no hospital Falei que eu tinha caído E a médica fechou Ela, vamos denunciar esse cara? Eu falei, não dá Ela, claro que dá Eu falei, dá pra senhora, né doutora? Pra mim não dá Aí eu falei, a nossa realidade é diferente Ele vai me matar Ah, a lei Maria da Penha Gente Mas ele falava Pode ter lei Maria da Penha Que foi, eu vou até no inferno E ele ia fazer isso Meu Deus Meu Deus Aí, sabe Não denunciei Me afastei Fiquei fugida Fui pro outro estado Fui pro interior Pra poder a pessoa me esquecer E com muita oração Com muita ajuda aí dos orixás Que É E que sua vida conseguiu seguir Foi, é Porque dar essa volta que você deu Por cima E estar onde você está agora Bem É um processo muito difícil Não é algo fácil E você que ergue suas mangas E faz pra acontecer Então por isso que Quando eu falo que você É uma mulher de fato Muito batalhadora É porque você é Você E você consegue Você conseguiu transformar Algo muito pesado Em uma tragédia Numa E você é leve Né? Você consegue rir da vida E isso é muito É difícil Não é fácil ser assim Então De fato, parabéns Parabéns mesmo Obrigada Você não é só bonita pra caramba Você foge pra caramba também E eu faço terapia por isso, gente Claro Aí falar Ah, você é maluca Não, porque pra superar, sabe Curar a criança que existe Doeu Eu fui estuprada também Tem muitas feridas Eu tinha 14 anos Meu Deus Eu fui estuprada por vários bandidos Então, eu nunca contei sobre isso Mas eu acho que Eu recebo muita Direct de meninas Que foram estupradas Pedindo apoio Gente, eu tô Eu não sei nem como eu tô viva Porque Deus falou assim Tu tem que tá viva Sua filha da puta Pra você Pra você Pra mim é Às vezes isso é A ajuda pra outras Meninas que sofreram Que você sofreu É, exato É, sobre isso E eu não podia denunciar Vou denunciar Vou chegar na delegacia Vou denunciar o que Ah, 12 bandidos Na comunidade me estupraram E aí Eu contei até o 12 De uma vez só É Cariocha Cariocha do céu Cariocha do céu Isso é muito complicado Muito complicado Sinto muito Ah Sinto muito Sinto muito Sinto muito De verdade E eu falei Vou denunciar quem Vou denunciar quem Vai me matar Gente Pega papel, por favor Bom, Cariocha A gente te agradece Por ter aberto o coração E ter falado De uma maneira tão franca Sobre esses assuntos A gente sabe que São feridas São dores E não é do dia pra noite Que cicatriza Não é do dia pra noite Que a gente se cura Eu acho que esquecer A gente nunca esquece É, esquecer nunca esquece É, mas que bom Que você ressignificou Isso é o mais importante E é muito legal te ver A hora que você chegou aqui Já chegou no maior clima Você é uma pessoa Super pra cima Você é uma pessoa Energia lá Exato Exato E uma das coisas Que eu fico mais impressionado Com todo o relato Que você fez pra gente Aqui É a sua persistência É Minha mãe fala isso Em se manter Em alta E uma das coisas Que eu acho mais legais É que assim Até pouco tempo Até finalzinho do ano passado Você tava fazendo publicidade Ainda em cima Do seu meme Você fez pro Burger King Fez pra Heinz Só marca grande Marca grande Agora eu fiz agora muito E agora eu fiz pro Globoplay Tô aí fazendo A apresentação pelo Encantados Que é uma Que legal Isso é Maravilhosa isso você Sério E vem muitas novidades Tá, meu amor Eu amo Amo, amo, amo E você que vai atrás No sentido assim Eu que vou atrás tudo Você que vai falar Ó, eu quero Eu vou atrás Então O que que acontece Graças a Deus Essas marcas Elas que me chamam E uma vai puxando a outra Eu trabalho muito Com a lei da atração Aprendi isso E ela tipo assim Ela funciona muito Ela é real, né Ela é muito real Igual essa semana Eu falei Eu vou fazer X de grana E fiz X de grana Sim, maravilhoso Arrasou, mulher Eu falei Eu vou comprar isso Pro meu filho Isso, 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 isso E consegui tudinho Maravilhoso Tipo assim Você tem que trabalhar Claro Mas eu faço as minhas meditações Eu faço umas orações De lei da atração Que tem umas orações O universo Faço um milagre O universo Tem várias no YouTube Gente Tipo assim Gente faz Que funciona Sim E como funciona Muito Funciona muito Oração não é Lei da atração É outra coisa As pessoas acham que Não é Não é a mesma coisa Mas você tem que sentir E eu Na verdade Eu aprendi Não é que eu aprendi A não reclamar da vida Eu acho que eu nunca Reclamei da minha vida Nem nos meus Pior esperrengues Eu nunca reclamei Da minha vida Isso é muito bom também Pra você atrair as coisas boas Porque coisa ruim Não pode reclamar Não pode Palavras ruins Não pode falar Que atrai Sim E Deus E vou te falar E Deus Não é tudo sozinho Deus põe muita gente bacana No meu caminho Tem aquele menino Que eu te falei Que eu vou trazer ele Pra mim Não eram Tem o Jonathan Que não pôde vir Que ele tá Uma reunião aí Pra mim Trabalhando Aí ele tá trabalhando Pra você Eu falei Mas deixa só assim Eu tô trabalhando Tu não quer isso Isso pro teu filho Então eu tô correndo atrás Que maravilhoso Dinheirinho pra gente Mãe Maravilhoso Falei isso bicha A gente tava comentando Aqui nos bastidores Nessa É Você virou mãe De muito gay Muito É isso Tem o Juan Lá no Rio Que é o meu produtor E o marido dele Ai gente Tem um monte E ela chegou Te mandando mensagem Falando Quero morar com você Como que é essa Ele era um fã Meu Igual a minha filha A minha filha Eu tenho uma filha trans Né Mirella Beijo filha Igual a minha filha Minha filha Era uma Era uma faminha Fava em transição Né E aí Ela mandou mensagem Pra mim E aí Me acompanhava muito Pelo TV Fama Youtube Que ela era bem novinha Né E aí Começamos a ter amizade E aí ela passou Um esprengue também Né Você é bem acolhedora É Aí ela me mandou Umas coisas Que ela não tinha Pra onde ir Tinha sido expulsa Umas pessoas Que fizeram Muitas maldades Com ela E eu falei Pra ela Me manda uma conta Que eu vou mandar O dinheiro da parte Que eu vim pro Rio de Janeiro E ela veio pro Rio de Janeiro Foi pro Rio de Janeiro Que coração bom Você tem mulher É Coração grande E é isso né E eu faço Sem nada E troca Se a pessoa quiser me sacanear A proema é dela Mas você acredita Que todos os gays Que eu ajudei E as trans Nenhum homem é sacaneão Maravilhoso Tem uma gratidão né Até hoje A gente é amigasso Até hoje O meu sonho A gente brigou Por causa de uma mapoa Invejosa Que queria meu macho Fez inferno Essa mapoa Aí é difícil também É Mulher Mulher Olha Tem umas Que olha São todas Mas tem umas Que aí fez inferno A bicha acreditou na mapoa Ficou na mapoa Mas uma hora A verdade sempre aparece Aí depois de anos Ele viu que Era mapoa Eu falei Viu bicha Toma Toma Bem tomado Que ele tinha aquela mapoa Safada Cariocha O nome do nosso podcast Não é nada pessoal Porque é um bordão De reality show Tem sempre aquele momento Da votação Em que a pessoa vai lá Bota na sua bunda E fala assim Eu tô botando em você Mas não é nada pessoal Nunca é pessoal Nunca é E por que eu tô fazendo Essa introduçãozinha aqui Porque você É essa figura Marcante Presente Divertida E tudo mais Por que até hoje Você não participou De um reality show Eu não sei Eu até hoje Também não sei E todo ano A galera pede muito No Twitter Aparece em lista Aparece em lista Todo ano em lista E o povo fala Bonino Botou Tem que botar Cariúcha Essa galera Cariúcha Chinês Brasil Narcisa Que são pessoas Que vão dar vida Ali no reality Tipo Eu tô nem aí Pra as pessoas Querem me cancelar Quem me cancelar Vai pro inferno Vocês Você já surgiu Cancelando O negócio Eu falo Que me der na tela Não tô nem aí Pra vocês É capaz Da Cariúcha Entrar no Big Brother Ela Sei lá É eliminada E entra no lugar Do Tadeu Pra apresentar Depois Igual no garoto Da laje Não é Já pensou É Ia ser engraçado E eu não tô nem aí Pra pessoas me cancelar Quem é você Vamos cancelar ela As pessoas acham Que é quem Pra cancelar o gang Não, não, não Só Deus que cancela Mas já chegou a ter Algum convite efetivo Assim pra você Não, nunca teve Caramba Só especulações Não teve Mas a Fazenda Se chegar Se quiser mandar um oi Pra você Você bate um papo É Caxezinho Caxezinho Que a neguinha Agora tá podendo Podemos hablar Agora neguinha Não é uma qualquer Mas você assiste reality show Você gosta de assistir Assisto É E você assistiu Por exemplo As últimas temporadas De A Fazenda Pesado, não Amiga Você torceu Pra Jujotadinha? Pode responder Pode Você quer comer Mais um amendoim Antes de responder Pode Diz adora uma Jó Né, bicha Eu só penso Uma pergunta Tão simples Carioja Exato E não foi à toa Que a gente sabe Que vocês se gostam Adoro ela Conta pra gente Por que existe Esse ranço Quando começou Essa história? Então Eu era repórter Eu trabalhava no pânico Como repórter Né E aí Depois do pânico Acabou Eu fiquei trabalhando Na Band Lá do Rio No pregão da Gardelha E aí Tinha um evento Numa casa Uma da Cocumambo Lá no Rio Muito famosa Que o latino Era um dos sócios Um lugar badalado E eu fui fazer uma pauta lá Com o dono do restaurante Com o latino Com várias outras artistas E nesse dia A Jojojojus Estava lá Jojojojus Nessa época Eu gostava dela Por quê? Ela já tinha estourado Já Que tiro foi esse Por que que eu gostava dela? Porque era uma mulher preta Igual a mim Que veio do baixo De Bangu Da comunidade Da favela E cresceu Então uma mulher preta Se espelha E outra mulher preta Né Porque são tão poucas As que conseguem De prestígio De respeito Né Aí eu falei Nossa Jojojus Tá lá Que bom Fui toda empolgada Falei Caraca Com admiração Com admiração Cheguei lá Pra fazer a matéria Toda dada Pensando que ia ser teste Né Né Eu falei Oi Jojo Falei cheio de dedo ainda Nem cheguei tão assim Oi Jojo Primeiramente Sou muito sua fã Sabe Sou muito sua fã Tô aqui com a Band Posso fazer uma matéria com você? Ela não virou Ela olhou aqui É matéria sobre o quê? Ficou a cara fechada Pura da vida Eu falei sobre você Sobre a minha vida Ah não Só se for falar Da minha música nova E não é agora Vai esperar E deu as costas Pra mim E continua Nossa Mas foi muito Ignorante Muito arrogante Foi podre Aí dali Começou meu ranço Com ela Você chegou a fazer a gravação? Não Ela não deu Nossa Nem nada mesmo Não Porque eu fiquei puta Falei pro diretor Não vou fazer porcaria mais nenhuma Que isso Anitta me tratou Gente bacana Anitta Marília Mendonça Até o Luciano O Luciano E Angélica Nem deram entrevista Mas foram super educados Ela que é preta Igual a mim Que vem me tratar Na arrogância Sem humildade Ah não Então é uma coisa Que ela não prega Ela não é o meu Ela é arrogante Pra caralho Ela e o Marcelo Cerrado Marcelo Cerrado Também O que que ele fez com você? Muito ignorante também Matéria? Mas foi também uma tentativa de gravação Uhum O que que ele fez? Foi super ignorante Nessa mesma pegada Não quis dar entrevista Não quis dar entrevista E o que que ele falou pra você? Não, não Não vou dar entrevista Saiu saindo Falei nossa Chegou a me atropelar Mas o Julio foi pior É Eu imagino que seja pior mesmo Porque assim Ela foi bem pesada Tem a questão do encantamento Eu por exemplo De quebrar Quando tem alguém que eu admiro E que eu vou conhecer Sei lá Eu admiro Sem nunca ter visto A pessoa presencialmente na vida A gente vai com uma expectativa Né Do tipo Cara Eu admiro pra caramba Essa pessoa deve ser incrível Pá 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 E aí A pessoa é uma escrota contigo Nossa Na hora você já Diminui Isso Uma pessoa Uma pessoa que eu pensei Que ela ia só dar uma entrevistinha Não ia Falei Essa pessoa Ela parece ser bacana Mas Como a agenda é muito cheia Está internacional Ela deve falar só o básico E olha lá Porque era muita gente em cima Nesse dia Que eu me Gente Eu me surpreendi Com a humildade Você precisava de essa mulher Anitta Anitta Putz Eu já era fã Dessa mulher Quando eu conheci Então Falei Caralho Que menina bacana Ela não tinha Não precisava nem ter parado Porque estava todo mundo Ali em cima dela No prêmio de show Ela tinha acabado de estourar Com a música com o D.P.O.R. Um cantor internacional Legal Auge do auge Do auge Porque ela está no auge Sempre está no auge Ela nunca deixa Graças a Deus Deus abençoe muito ela Deus continua abençando Que é uma pessoa bacana Ela não deixou o sucesso Ela subiu pra cabeça E ela trata Quando ela se estressa Mas ela Todo mundo Até eu me estresso Mas tudo vai tomar no cu Vai se fuder A gente é ser humano Mas no geral As pessoas Mas ela é bem bacana Que menina bacana Que menino humilde Chegou Eu fui fazer uma matéria com ela Eu falei Anitta Anitta E um monte de recorte Em cima Eu falei Ela não vai vir aqui Nunca Nunca Ela veio Que maravilha Ela veio Eu tomei um sujo Eu falei Meu Deus Anitta 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 Porque ela é internacional Anitta 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 E eu escandalosa Amo Amo Anitta Anitta Eu sou aquele meme Do garoto da laje Ela Você Eu amo você Eu sou sua fã real Eu não sou toda natural Mas eu sou bonita pra caramba Falei Meu Deus Ela sabe o bordão todo Que legal Outra também bacana Marília Mendonça Ela era demais Gente Wolf Maia Foi bacana Até Boninho E Jojo Ah te manca né E a gente queria Pegar mais alguns detalhes Porque quando você deu aquela entrevista Lá pro Baldi Pro Matheus Baldi Um beijo pra você Matheus Lá no Oling Podcast Você falou muitas coisas Não eu dei pro Lucas Ah foi o Lucas É o Lucas Eu sempre confundo quem que tá lá É O Lucas também é um querido Um beijo pro Lucas É incrível também E você falou bastante a respeito da Jojo ali E enfim Só confirmou algumas histórias Que estavam rolando na época E agora de novo né Agora de novo É a última vez que eu falo hein É a última vez que eu falo com você hein Comigo Porque com outro Não Não vou falar mais não Não mas a gente Tem algumas coisas Que obviamente Você por fazer parte desse meio Você tá envolvida na música Você tá envolvida no meio artístico Você se relaciona com as pessoas É E eu queria entender melhor Essa questão do Hans Obviamente Que essa situação foi muito marcante Foi o start né Foi o start de tudo O começo Mas ele perdurou Ele perdurou Eu queria saber se perdurou Porque você viu Outras pessoas também Serem maltratadas por ela Ou se você tem outros amigos também Que não tem boas referências dela Ou se você tem alguma outra vivência Chegaram coisas pra você Ah chega Muita gente fala dela É Muita gente E aí Que nem agora recentemente né Você se posicionou Nas redes sociais Nessa treta toda Em relação ao Lucas Que eu avisei Eu avisei É Você tinha falado lá No link podcast A respeito disso De que ela não era Uma pessoa doce Então Eu comecei a falar Depois que o Lucas Veio e falou Muita gente E marcando Cariúcha Não vai se pronunciar não Que o povo gosta né Bem que a Cariúcha falou Bem que a Cariúcha falou Aí chega uma hora gente Que eu não me aguento Vocês me marcam tanto Que eu cheguei Gravei um vídeo Eu falei Eu avisei Aí eu vim falar né Sim 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 E aí eu vim falar O que era verdade né Que ela ficava de leve Trás na casa da Anitta né Até da tal gravidez Que a Anitta inventou Pra poder A Anitta Não é que a Anitta inventou A Anitta fez uma pegadinha Um teste Um teste Pra ver quem tava vazando Informação da minha casa Aí ela contou Pra Mariazinha Que quebrou uma taça Contou pra Joãozinho Que quebrou um talher E contou Pra Todinho Da gravidez Qual que vazou A gravidez Da Jojois Da gravidez Ela bingo Ela que fica levando Informação dentro da minha casa Se fazendo de amiga minha E se fazendo E levando informação Minha pessoa Dentro da minha casa Que a Anitta já tava desconfiada Que tava fazendo muita coisa Na casa dela E aí ela começou a jogar É Vamos ver quem Quem tá vazando aqui E o que vazou Foi tudo de Jojois Ela descobriu ela E aí ela começou a associar Do tal grupo Que ela inventou E aí Aí ela começou a acreditar Nas coisas que tava acontecendo Que ela mentia É porque não somente Levar a informação De dentro da casa da Anitta Pra fora Ela também começou a levar A informação Aparentemente inexistente Para a Anitta Anitta Eu acho que ela fez E ela tem que fazer tratamento Né Porque Você acha Ah que você tem Minha psicóloga aí Ela fica botando Minha advogada Tá chegando Minha advogada Eu também tenho advogado Linda E o meu é gay Eu não gosto de gay Né Esse então Que tu não vai gostar mesmo Esse babado Que ela não gosta de gay Foi uma bomba Isso pegou a gente Muito de surpresa Né Tutu Porque assim A gente sempre deu Uma moral muito grande Pra mim não pegou não Ah não O que você sabe Nesse sentido Que você pode comentar Eu já sabia Só que se eu falasse Ninguém ia acreditar em mim Claro Até porque eu imagino Que você tenha sido Muito atacada na época Quando você falou Pela primeira vez Sobre Jojo Muito Mas agora que tem Várias outras situações Rolando A galera tá Tem o fã clube Da Anitta Que o fã clube Da Anitta É babado Eles tem até Os vídeos Da Anitta falando No áudio Preta Gil Preta Gil Nunca existiu Esse grupo Tá lá no Twitter Gente Tá no Twitter Da Cariuxa Sigam lá Não Tá no Twitter Do fã clube Da Anitta Depois você passa Depois você passa No seu Twitter Amor Compartilha lá E aí eu já sabia Já Aí fez aquela música Arrasou Viado É que não pegou Aquela lá não pegou Ela ficou no que tiro Foi esse Mas pra gente Foi muito triste Porque Quer queira ou não Toda vez Assim Ela não era Um estandarte Da causa LGBTQI Até mais Porém Aparentava ser Uma aliada Sim Aparentava ser Uma aliada Nem tudo que parece É Existiu Muitos falsos aliados Exato No meio da gente Exato E aí quando o Lucas Veio à tona E eu sei que você Recentemente encontrou Com o Lucas Também Não Não Tá tudo bem Tá tudo bem Encontraram por acaso Num evento aqui em São Paulo Isso é fato E não tem nem como mentir Porque se encontraram Mas Quando a gente Vê Essa movimentação O Lucas Trouxe essa informação De que a Jojo É homofóbica De que a Jojo Só tava de olho Na questão do Pink Money Como que isso pegou Pra você Porque você acabou De falar pra gente Que você acolhe Muitos LGBTs Na sua casa Na sua vida Como que isso bateu em ti Então Eu já meio que sabia Já disso Já Já meio que desconfiado Meio que sabia Só que se eu falo Ia ser biscoito Então Igual eu falo Se eu não gosto Dos meus filhos Da minha filha Que é trans Também não gosta De mim E Eu já tinha Uma Já tinha pegado O rancinho Dela Agora com isso Meu amor Não é que eu Não Agora então Menos Agora é Não é que eu Falar eu odeio Ela Não Menos relevante Ainda Menos relevante Ainda Pois é É uma pena Na verdade Eu tenho pena Dela Porque As pessoas Não escolhem Não existe Essa de opção Sexual As pessoas Nascem gay Não se tornam Não se tornarem Hoje eu vou virar Viado Não Já Já se nasce Assim Tem muitos Reis que se matam Que se suicidam Porque a família Não aceita Eu lembro uma vez Que o Eduardo Um dos melhores Meus melhores amigos Ele veio morar comigo Isso tem uns Uns aninhos atrás Deixa pra lá E aí ele chorando Porque a família Ele escondia isso E aí a família Descobriu isso Aquilo outro E aí uma vez Ele chegou lá em casa Muito depressivo Chorando Falando assim Você acha que eu queria Ser isso? Você acha? Eu não queria ser isso Eu queria ser normal Mas você é normal Ser gay é normal E tipo assim Ele tava se descobrindo ainda Porque ele tava meio confuso E tem muitos gays Que são assim Gente até hoje Aí vem uma pessoa Falar que Ah eu não gosto de gays Qual a diferença gente? E principalmente Ela por ser uma mulher preta Cara Exato Porra gente O que mais me deixou Chocado nessa história É que em nenhum momento Ela veio ao público Pra falar É mentira Em nenhum momento Ela falou Eu não sou homofóbica Jujô Perdeu a chance Perdeu a chance Ela falou muita coisa Falou muita coisa Mas disso Isso é o que me deixa Mais chocado Nessa história Mas enfim Mas carinhosa Você com certeza Tem muitas histórias Sim Sim Quero saber Ai gente Chega de confusão Não Ah não Antes só pra amarrar Claro Ela nunca te procurou Não Nem te ameaçou De processo Nada Já Voltou na internet Lá que a advogada Tá tomando conta De tudo Faz tempo isso? Da última briga E agora também Ela botou lá Ah é? Que a advogada Tá tomando conta De tudo Mas já chegou Alguma coisa Pra você? Eu não tenho medo Eu sou broncuda Se chegar chegou Eu sou a boa Querida Eu vou pra cima Para trás você não vai Advogado por advogado Também tem Amor Amor Eu quero saber Cariocha Se você tem histórias Porque você já Entrevessou muita gente De muitos setores E você tem histórias De alguma cobertura Alguma coisa assim De jogadores de futebol Meio esportivo Assim Meio esporte Ai minha boca Tem muita coisa Porque né Alguém com um dentinho Meio esquisito Assim Vou contar uma história De Ronaldinho Gaúcha Conte por favor Aproveitar que o meu advogado Tá aí Só perguntar pro meu advogado Aqui Bicha Tá online Se prepara Aí vem aquele meme Peraí que eu vou falar Com o meu advogado Tô falando sério Doutor Diego Figueiredo Amo Porque agora O povo gosta de processar Tem nome de advogado Gostei do nome Doutor Tô num podcast aqui Babado E vou falar algumas coisas De Ronaldinho Gaúcha Se eu seguro a minha marinha Tamo aqui gravando Libera Doutor Libera 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 Doutor Já liberou Aqui no nosso universo Ele já liberou O que rolou com o Ronaldinho Gaúcho Então De vez em que meu advogado Libera Ai gente Carinho Eu não aguento você Você se mete E eu Tempo eu tô com ele Ele é muito bom É meu amigo Que legal É melhor ainda Virou meu amigo Nem mais advogado A gente é amigo Eu fui lá pra Maringá Fiquei na casa dele Conheci A gente se desconversa Por muita coisa Sem ser trabalho também Sobre voz Aquelas coisas Aqueles assuntos Ela realmente tá esperando A autorização dele Mas vambora Então Vou contar uma fofoquinha aqui Tem uns anos atrás Tem até algumas matérias No TV Fama Uma amiga minha Ela saia com o Ronaldinho Gaúcho Ele era noivo Saia mesmo Tu nem aí Pode me processar Ele era noivo E a minha amiga Saia com o Ronaldinho Uma gaúcha E aí Ela falou Vamos lá com o Ronaldo Vamos lá Quero conhecer A mansão dele A gente ia lá Almoçava Aí depois eu virei Já assim Comecei a frequentar Comecei a frequentar A casa de Ronaldinho Gaúcho Só que eu nunca Fiquei com o Ronaldinho Gaúcho Amor próprio, né? O povo Amor próprio Não, eu fiquei com o colega dele É brincadeira, amiga Tô suor E aí Eu tava de carro Bebia Aquelas coisas E comecei a dormir lá Só que a casa dos jogadores É o seguinte Você não pode ficar com o telefone, né? Tem que deixar o telefone Com segurança E você entra Pega depois Pega depois Mas como eu já era Amiga Eu ia com o telefone Ah, aproveitei Pra tirar umas fotos Na casa dele Com foto E isso aqui E o outro Tá Aí um belo dia Essa FDP Que não é amiga de ninguém Saiu com o Ronaldinho Ela Meu Deus, tá bem com bolha Eu queimei Minha filha Minha filha Deixou a prancha ligada Essa filha Ah, encostou Aí tinha um cara O Ronaldinho Gaúcho Ele conhece muita gente Internacional Aí gente Você vive uma vez Nessa vida Tinha um cara lá Muita Tinha um cara lá Que o Ronaldinho Falou assim Era um americano Deixa eu ver o nome dele Que o Ronaldinho O Ronaldinho Gaúcho Falou assim Aí, nega Pra você mesmo Pra mim Meu amigo Gostou de você Tem o Google aí? Sim É que meu telefone é novo Nem o Google baixei Cara Que perturbação Tem joguinho aqui De ganhar dinheiro Ó Black Joga no Google aí Agora To go Aqui, acho que já foi Aqui, o meu foi aqui Foi? Aqui Aí Tô curioso Eu também Ai meu Deus Tô ansioso O Ronaldinho Gaúcho Me apresentou um cara Um americano Meu inglês é péssimo Eu sou muito ruim de inglês Mas eu sei desenrolar um Né? Claro Na necessidade Aí Eu vou ser bem sincera Com vocês Vou chamar Vou mandar real Comigo assim Eu mando papo reto Eu não faço Meia palavra Nem a Samaritana A bicha até se assustou Já Aí Ronaldinho Apresentou esse cara Ai nega Deve ser meu amigo Canta pra ele Canta pra ele Eu comecei a cantar Porque falou que ele era Produtor E cantou lá de fora E realmente Ele era americano Ele era gringo Comecei a cantar pra ele Oh yes Very nice Eu tô toda empolgada Caraca 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 Ele era internacional Turnê Estados Unidos Ele falou Aquele Sabe quem era Sabe quem era Aquele cara? Aí tá Quem era? Calma Aí Eu falei assim Caraca Chegou o meu momento De fazer Carra internacional Anira Eu creio de fazer Anira Joguei toda Minha sensualidade Pro bop Meu charme Meu momento agora Falei meu momento agora Vou dar pra esse cara Vai gamar Vai investir em mim É uma mão Lavar a outra Tá Comecei a beijar o cara Peguei o cara Dormida na casa De Ronaldinho Gaúcho O Ronaldo deu um quarto Pra gente Ele tava espetando Na casa do Ronaldo Do Ronaldinho Gaúcho Cara Eu dei a noite Toda pro cara Mas tipo assim Eu dei a noite Teira pro cara Achando que o cara Era o E o Aen Do Black and Peace Ah não Até cu Eu dei Eu dei tudo Falei Caraca Eu tenho que dar tudo E eu fiz Um trabalho Completo Profissional Falei Cara Esse cara Vai levantar Minha carreira É agora É agora Dei a noite Toda até de manhã Como uma cachorra Peguei minhas coisinhas Fui embora Mas eu tinha fotos Aí eu liguei Com o cara Com o cara O Will Aen Do Black and Peace Que o Ronaldinho Gaúcho Me apresentou O cara Me enganou O Ronaldinho Gaúcho Falando que era O Will Aen Do Black and Peace Aí nega Fica com o meu amigo É o cara Mas o cara Era muito igual O cara Do Black and Peace Eu falei Cara Esse é meu momento Vou fazer carreira internacional Vou dar pro cara certo Puta merda E o cara Quem era? Não era O cara Aí liguei pro meu assessor Falei Bicha Sabe com quem eu tava agora? Eu sou a boa Elas dizem que elas são as boas A boa sou eu A bicha Quem, mona? Falei Com o Will Aen Do Black and Peace Viado Manda foto agora Que eu vou subir pauta Mandei foto A bicha Começou a mandar as fotos Pros maiores Ventes de comunicação Ele nem checou nada Ele nem checou Era muito igual Caralho Era muito igual mesmo Vocês não tem noção Não, era couve Era do Black and Peace A bicha começou Disparar pauta Ligar pro jornalista Mandar pros maiores jornalistas Léo Dias Globo Pá, 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 pá Ai, o pessoal lá O Rafael Se você tá mandando fake news Pra gente Pra redação Esse cara não Esse cara não é o cara Do Black and Peace O Black and Peace Não tá nem No Brasil Tá em tal, 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 tal lugar Esse cara A gente sabe tudo, né Esse cara que tá No Ronaldinho Gaúcho É um outro cara Que não tem nada a ver Com o Black and Peace Falei Tá aqui Pra quem eu abri Minhas pedras Ela tem nada a vergonha Ela veio escalonar Falei, caraca Eu dei pro cara A noite toda Achando que era O cara do Black and Peace Cara Meu Deus do céu Falei, meu Deus Ai, meu Deus E eu não tinha bebido, não Tava íntegra ali Super sombra Liguei pra minha amiga Por isso que ela ficava Com o Ronaldinho Gaúcho Rindo da minha cara Que deboche Eles sabiam de tudo Eles armaram Que filha Mas quem era? Era uma gaúcha Eu liguei pra ela Falei, sua pira aí Filha da puta Ela sabia ainda por cima Te pega, eu liguei pro Ronaldinho Gaúcho Todo mundo rindo da minha cara Ai, que ódio Mas assim Foi bom, pelo menos? Ele mandava bem? Não Você descobriu quem era o gringo? Não, até hoje E não sabe nem se é gringo Mas é gringo É gringo Puta merda Mas sei que eu dei a noite toda Achando que era o Black and Peace E o I am Cariuxa Socorro Que ódio disso Você voltou a falar com o Ronaldinho depois? Eu não Não, quem puto da vida Depois ele foi preso, viu? Bem feito Aqui se faz, aqui se paga O RG O RG Vou colocar lá errado Bem feito Foi preso Ficou dia na cadeia lá, né? Eu sei rezar A régua é boa Eu não bato boca, minha nega Eu bato é tambor Meu bato é tambor Meu Deus, carinho Que espacial Ai Jesus E eu tô empolgada Eu sou a boa Agora Amanhã eu tô Amanhã eu tô em todos os sites do mundo inteiro Ó, eu viajo, né? E além do, assim, desse lance Eu imagino que nesse meio artístico Muita gente tenha te abordado também Você pode falar de mais famosos Que investiram Que foram pra cima de você? Não Não pode falar? Ou não tem tantos? Não, até que não tem tantos não Ah não? Nenhum casado? Aqueles, né? Não, não pega homem casado não Ah, faz bem, né? Porque isso traz karma É, mas é um problema Não, isso aí é uma energia pesada Traz karma Não fico não Comer casado Total 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 Tipo assim Já saí com casal Homem e mulher Homem e homem Homem e homem Casal gay Homem e homem Você fez casal gay Ah, muito amor E The Week é pequena pra mim, meu amor Amo Eu fiz muito banheirão Amo Amo Muito banheirão Papagê 1140 The Week Buraco da Lacraia Inferminho Nossa, que era um Site Club Site Club Uma boate Puguentinha Uma Puguentinha Lá em Albuçu que tinha Inferminho Site Club Eu e as Travestis Mulher do céu Mulher do céu Já pintei muito, gente Mas eu falo Porque eu não tô nem aí Você vive Não é o que você fala Você vive Eu não tô nem aí É porque pensa de mim E Vim muita suruba com veado Tudo, tudo Uma mulher vivida Meu Deus Me fala uma coisa, Cariúcha Pra futuro Qual que é a sua ideia Esses projetos O que tem aí no No seu destino Que você tá querendo Tô comendo Eu amo comer, gente Que bom Tá aqui pra comer Eu queria que ela falasse Da música Ah Eu ia falar isso agora Pro futuro Vem música nova Inclusive eu tenho Uma música da Anitta Tatuagem na xereca Que eu tatuei no clipe A xereca e o cu No clipe No clipe mesmo Ah, no clipe mesmo Inclusive vou botar Lá no meu privacy Que é tipo O Limpacto Vou botar lá Pra ganhar um dinheiro Quem quiser Quem quiser ver A minha xereca tatuada Eu tô lá no privacy Mostrando a minha xerequinha tatuada Amo Doeu Porra Muito Parece que você ia morrer Não Mas doeu Doeu O que que é essa tatuagem Que você fez? Ah, não vou falar Mas é um desenho É uma frase É um desenho É um desenho Assina meu privacy Que eu já ouvi minha tatuagem Na xereca Tatuou lá atrás também Não, só na xereca Da Atrás foi só a encenação Porque a Anitta tatuou o cu E eu tatuei a xereca Cada um Canta pra gente o refrão Tudo que a Anitta faz na internet Viraliza Se ela posta uma foto Tem um milhão de curtida Não quero imitar ela Pois também tem minha moral Sou bonita pra caramba Tudo em mim é natural Tatua a gente tá na moda Eu vou fazer que nem ela Anitta tatuou o cu Eu vou tatua a xereca Tcheca, 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 tcheca Eu vou tatua a xereca Tcheca, 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 tcheca Eu vou tatua a xereca Amor, 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 amor Vem clipe O que que eu espero esse ano? Eu não quero arrebentar a boca do balão Tá Vem mais clipe novo Vem fit Com algumas drags que estão estouradas Ai, que legal Que eu tô compondo Vem trabalho Vem muita publicidade Que vocês vão se surpreender comigo Queremos muito te ver Cada vez mais Coisa que a gente fala Nossa, quem diria Ela fazendo um comercial Mas eu tô lá Uma coisa assim Surreal Nem você esperava? Então, agora Como a lei da atração Eu espero tudo Ótimo Eu que peço E a parada vem A parada flui Isso é muito maravilhoso É Isso é muito maravilhoso O seu objetivo é seguir na música mesmo É seguir na música E também televisão Eu quero ter meu programa Sério? Quero Na televisão aberta Eu quero Tipo um esquenta Sabe? É assim Incrível E um show Muito seletivo Vou fazer só Igual o Anitta tá fazendo Igual o Ludmila Agora a gente escolhe Faz as nossas turnê Né? Exato Não vou fazer show em qualquer lugar Por enquanto eu não posso escolher Vou fazendo o que vai pagando Porque assim Você é super afinada Você canta bem Eu já ouvi suas músicas Depois da finalização E tudo mais Sua voz é muito boa Eu cantava na igreja Eu sou filha de pastor evangélico Mulher do céu Quem será Atrás vem faraó Porque nos trouxe aqui Moisés A este lugar Israel Israel Lá vem faraó Na frente Israel Quem chegará primeiro Faraó Oh Deus Lá vem faraó Na frente Israel Quem chegará primeiro Faraó Oh Deus Caramba Canta muito E aí A minha pergunta É nesse sentido Cara assim Por que você não tá rodando O Brasil inteiro Fazendo mil shows Assim Eu vou começar agora A partir de março Eu vou rodar tudo Ai que legal Que demais É porque eu quero fazer um show Bem bacana Na época do Pânico Eu rodei o Brasil inteiro Fazendo show Sim Na época do Pânico Mas e agora né Mas aí depois dei uma Uma pausa Eu me dediquei mais à internet E agora tô rodando com tudo Inclusive o meu diretor artístico É o Bibiu Que é o mesmo da Ludmilla Que fez a Rock in Rio E tipo assim É muito ensaio Porque não é assim Porque é coreografia É cantar E não vou fazer qualquer coisa Show completo Demanda muito É E eu tenho que ensaiar com balé São de 4 a 6 bailarinos É DJ É back vocal E tipo assim É uma maior estrutura E é uns dois meses de ensaio Mas a gente vai começar agora Depois do Carnaval Os ensaios Maravilhoso Né E por isso que eu tô até na academia Poder pegar o conto O elemento físico Que eu canto Danço É importante Eu quero fazer tudo É Viajar o Brasil inteiro E continuar com meus comerciais Com as minhas publics Maravilhoso A gente quer ir muito no seu show Quando tiver A gente vai estar lá na frente A gente só não vai tatuar a xereca Primeiro porque a gente não tem Graças a Deus É É Exato Meu Deus do céu Não vamos tatuar Mas a gente quer muito acompanhável A gente quer muito, muito mesmo E é muito bom ver seu crescimento É A gente fica muito feliz Porque assim Você conseguiu Foi aquilo Transformar aquele seu meme Numa coisa muito maior Né Tem gente que tenta Que força a barra Não consegue E você vai lidando com isso De uma forma muito natural Eu vou É Porque o não É Igual às vezes Eu sou muito cara de pau Né E o não Tipo assim O não já tem É verdade Né E eu ia muito pros lugares Me jogava pra frente das câmeras Me entrevista Faz isso Faz aquilo O não já tinha As pessoas ficavam xoxando Ai Gente Façam o que vocês Tiverem que fazer Porque as pessoas Vocês fazendo ou não Elas vão te esculhambar Vão te xoxar Vão falar né Porque que acontece Elas não conseguiram Então acha que você também Não vai conseguir Entendeu E quando as pessoas Falam mal de mim Elas falam mais dela Do que de mim Completamente Entendeu Porque se a pessoa Vocês podem reparar As pessoas que falam mal da gente Não tem sucesso na vida Elas estão por muito tempo Ai você Igual as pessoas Que vão me xingar No Instagram Eu vou olhar Pra vida das pessoas Eu Caraca Até pena Vou até te fazer um pixel Pra ajudar seu dia Pra ajudar o dia Porque se fosse uma pessoa Vitoriosa De sucesso Não tava te esculhambando Porque gente feliz Não incomoda a outra Não mesmo Sua escola foi a vida mesmo? Foi Foi a vida Caramba Caramba Que loucura Porque você tem Fala umas coisas Que são muito pontuais Assim sabe Que tem o humor Tem o sofrimento Mas tem a certeza Tem o direcionamento Bem Bem pontuado E Eu só A gente tava partindo Pro encerramento Eu vou fazer um outro recorte Seus pais evangélicos Mulher Nossa Por favor Eu ia perguntar isso A mesma coisa E aí E aí que eles me expulsaram De casa Quantos anos? Ai eu tinha 15 anos Nossa Muito nova É Tinha 15 anos Mas se expulsaram de casa Porque você já tava No fluxo do funk Eu tava no funk Sua relação É com De familiares É com quem? Exatamente Caminha e irmã Cláudia Ela é irmã de sangue mesmo É minha irmã de sangue É a mais velha Ela é a mãe que eu nunca tive Ah tá A relação materna é isso A minha mãe Ela nunca foi uma mãe A minha mãe Ela é Até mal falada Mas eu vou falar A minha mãe A gente descobriu Que ela é narcisista Minha mãe não ama ninguém Minha mãe não sabe nem O que é isso Mas também não vou nem A gente Eu tava até conversando Com a minha psicóloga É Eu não posso nem Culpar ela Porque Ela nunca sentiu O que é amor Ela não tem Como é que ela vai me dar Uma coisa pros filhos Que ela nunca teve Mas aí é que tá Eu já sou um espírito evoluído Eu nunca tive um amor de mãe Mas o meu filho Tem a melhor mãe do mundo Ai que bom E ele bota lá a pessoa que eu mais amo Ele me acha foda Ele acha ela foda Ela é ótima Ele é meu fã Ele me ama Ele acha que eu sou a rainha dele Eu falei Isso aí moleque É isso aí Mamãe é Mamãe é Porque eu quero te dar uma vida Que eu nunca tive Porque eu falei pra ele Ele nunca vai passar Uma necessidade Porque enquanto eu estiver aqui na terra Eu vou fazer de tudo por ele E a minha mãe E você mima muito ele Eu falei Mimo mesmo Deixa eu dar Que eu dou de tudo pra ele Tudo Iphone Moto Bicicleta Tudo Amo Quer natação? Vai pra natação Quer aposidor? Vai aposidor Eu me viro Mas ele vai ter tudo Vai ter uma Que legal Aquela criança vive É Ele sabe viver Que maravilhoso E aí meus pais me precisaram de casa Nunca mais você teve contato com eles? Tive Depois de velha É E tipo Tranquilo Tranquilo É Não Eu honro minha mãe e meu pai Entendeu? Honrai pai e mãe Para que o seu dia se prolongue na terra Acho que por isso que Deus me abençoa E o mal que ela Que eles me fizeram Minha mãe principalmente Eu já esqueci já Ficou lá Ficou lá Minhas irmãs viram e mexem Tocando nesse assunto Porque É porque eu acho que É uma questão que fica mal resolvida na família Eu falo Perdoa Deixa ela Minha mãe fala que não era ela Porque ela espancava muita gente A gente ia toda roxa pra igreja Ela falava Ó Se contar aqui Eu fiz isso aí Vocês congelavam Eu te vou apanhar mais A gente contava na igreja Que a gente tinha que ir na escada Meu Deus Minha mãe era malzinha Enfiava faca na gente Que isso Aqui ó Faca até hoje Aqui 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 de faca Tá vendo? Aqui ó Meu Deus Nossa Aí ela fala que era o diabo que usava ela Isso porque ela ia pra igreja né Ela falava Hoje você fala com ela Toquei no assunto Eu falei E você mãe Que eu ameaçai Bater meu filho Nunca apanhou Mas eu Ó Eu vou te espancar Ela não vai em nada Mas tem que botar medo na criança Que ele fica com medo E não faz as merda dele Aí ela Você não vai na dúvida Sem encostar o dedo no meu lado Eu falei Nossa quem diria né mãe Espancava a gente Até facada puxava pra gente Aí ela Aquilo ali não era eu Era o diabo que me usava Eu falei Tudo é o diabo né Tudo é o pobre Cuidado do diabo O diabo deve estar de saco cheio Tanto lugar pra encarnar Aqui No meio da favela Encarnar na senhora Que privilegiada né Que louco O diabo tá muito desorientado Nossa Não mas Enfim A gente dá risada Mas eu dou risada Mas sabe A minha irmã Minhas irmãs guardam Muita mágoa Da minha mãe Ela fala Você é muito boa Cariocha Levo ela pra cima e pra baixo Levo ela pra jantar Chamei a churrascaria Chamei ela pra hospitá-la Comigo no Copacabana Palace Que minha amiga casou Levo ela pra botar Os butox na cara Levo ela no meu médico Cirurgião plástico Eu falei Gente Vai Guadalhaia Mas pra quê? Pra quê? Já passou Pois é Maravilhoso Ali na terapia Eu tenho até Isso é muito maravilhoso Você falou do Copacabana Palace Você tava lembrando aqui Daquele podcast Lá do Chico Felice Além do Meme Que você gravou com ele Você gravou no Copacabana Palace Não Foi no outro hotel Um hotel bem chique Lá na Barra Eu lembro que foi em algum hotel Uma diária da 2000 e Brown Meu Deus do céu Cariocha é poder Mas essas coisas Eu ganho de fãs Meio de rio Maravilhoso Acho maravilhoso Eles me apresentei E eu não vou negar Né gente Claro Eu lembro também Quando você deu a entrevista A última entrevista Que você deu pro Caco Barcelos Que você falou Que você ganhava muita coisa Por rede social E isso é bom pra caramba Porque Se você já não gasta Claro Você tem que almoçar Você tem que jantar Meu amor Eu ganhei uma viagem Com tudo pago Pra Dubai Com um casal de gays Fãs meus Que maravilhoso Só escolhi o dia pra ir Porque eu não tive tempo ainda Eu queria estar assim Ai noxo Tenho tempo pra ir pra Dubai Ganhei Que nojeita Vai amor Você merece Amo, amo Vai Vai porque você merece Você merece o mundo Ai eu vou Vai aproveitar A gente adorou essa conversa Ai eu também A gente amou real A gente amou real Cari Também amou Obrigado por tudo Obrigado por toda honestidade Por toda sinceridade Eu acho que isso é o que faz você Ter essa vida longa E ser essa pessoa maravilhosa Que você é Suas redes sociais Cariuxa oficial Você está no Instagram No Instagram No Twitter E TikTok E no Privacy Pra quem quer Ah é No Privacy Gente Pra ver minha tatuagem na xeira Que eu vou ganhar dinheiro Tá todo mundo ficando rica Mas você já está lá no Privacy Já está Tenho umas coisinhas lá Mas agora eu vou botar Bem ousadas agora Faz isso Tô nem aí Faz isso Essa tatuagem aí Negócio É Tô nem aí Negócio de dinheiro no bolso A Anitta Que é a rainha do Brasil Meu amor Tatuou Botou lá no Wayfans Então por que não Então eu vou tatuar E achar que eu vou botar No Privacy Arrasou Arrasou E você aí de casa também Cuidado com o que você vai tatuar Tá É Manda pra gente no privado Depois pra ver E a gente não pode esquecer De pedir o quê Arthur Pra se inscrever no canal Meu povo Pede pra eles Cariuxa Fala pra eles se inscreverem Se inscreve Que é muito bom aqui Se inscreve Por favor É pra se inscrever Ela mandou Você tem que cumprir Então Eu vou comer Anderum Não precisa fazer a fina amiga Tá tudo certo Semana que vem A gente volta Tchau 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 Tchau